Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A economia brasileira teve uma leve recuperação no mês de setembro, segundo o Banco Central. Vamos ver os números aqui no telão. O índice de atividade econômica teve alta de 0,15% em setembro na comparação com agosto, mas o índice terminou o terceiro trimestre de 2016 com retração de 0,78% sobre o período anterior. Esse é um indicador criado pelo Banco Central para tentar antecipar o resultado do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. O dado oficial sobre o desempenho da atividade econômica no terceiro trimestre deste ano, medido pelo IBGE, será divulgado no próximo dia 30. Será inaugurada daqui a pouco no prédio do Ministério de Minas e Energia, uma usina solar que ajuda na produção de energia limpa. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Paola De Horte. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho, ele participa da inauguração dessa usina que vai gerar 60 kW-pico. Essa medida é diferente daquela que a gente já conhece da energia elétrica, que é de 60 kWh. Os kWh e os kWh-pico são diferentes porque esses da energia solar, como ela depende muito do clima do local onde a usina está instalada, ela conta pelo momento em que gera mais energia, ou seja, o momento de pico. Foram gastos R$ 400 mil na construção dessa usina e ela será capaz de abastecer 7% de tudo aquilo que é consumido no prédio. Outro dado interessante é que ela é a primeira instalada em um prédio do governo federal que está interligada ao sistema elétrico. Isso quer dizer que se em algum momento for gerado mais energia do que o prédio puder consumir, essa energia vai ser enviada para a companhia de energia elétrica aqui do Distrito Federal e depois o Ministério pode voltar a utilizar essa energia em créditos ao longo do período de 60 meses. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E da esplanada dos ministérios, vamos ao Palácio Planalto, porque ontem à noite o presidente Michel Temer se reuniu com senadores para falar sobre a importância da aprovação da medida que limita os gastos públicos. João Pedro Neto traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, João Pedro. Renata, exatamente. Olha, participaram desse encontro na noite de ontem, esse encontro oferecido pelo, esse jantar oferecido pelo presidente Michel Temer a senadores, participaram, portanto, cerca de 80 convidados. Esse encontro, como eu falei, aconteceu na noite de ontem no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, e reuniu parlamentares da base aliada do governo no Senado Federal. E nessa reunião, então, o presidente Michel Temer defendeu mais uma vez a aprovação da proposta de emenda à Constituição que fixa, que estabelece um teto para o crescimento dos gastos públicos com base na inflação do ano anterior, isso por 20 anos. Esse encontro, essa PEC, ela já está tramitando no Senado Federal, isso depois de ter sido aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, e lá no Senado, inclusive, um relatório sobre a PEC já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. E agora, de acordo com o cronograma previsto, a PEC deve ser votada em primeiro turno no plenário do Senado até o fim deste mês. Então, na noite de ontem, durante esse encontro, o presidente Michel Temer defendeu mais uma vez a aprovação da proposta e disse aos senadores que é preciso frear o déficit nas contas públicas. Vamos ouvi-lo. Você só pode gastar o que arrecada. Essa é a primeira ideia. Quando nós vemos um déficit de 170 bilhões, é interessante que nós nos acostumamos a falar em bilhões, quando no passado se falava em milhões, e nós achamos que é normal, mas não é normal. Um déficit de 170 bilhões e um déficit previsto para o ano que vem ainda de 139 bilhões. São déficits preocupantes. Nós temos que tirar o país dessa recessão. E o passo seguinte, evidentemente, é a Previdência. Vai ser difícil? Vai. Mas eu creio que já há uma consciência nacional, não é? As pesquisas o revelam, de que ela é indispensável. Bom, também na noite de ontem, em um pronunciamento lido pelo porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, Michel Temer lamentou a invasão do plenário da Câmara dos Deputados na tarde de ontem por manifestantes que defendiam a intervenção militar no país. Vamos ver. A invasão representa uma afronta à instituição que representa a soberania popular e um desrespeito às normas de convívio democrático. A Constituição brasileira garante a todos o livre direito à manifestação de suas opiniões, mas não protege a agressão e o desrespeito institucional. Em uma democracia, o valor a ser preservado é o do respeito à livre expressão e da busca de apoio pelo convencimento e pela argumentação. Bom, falando agora da agenda de hoje, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne agora pela manhã com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e na parte da tarde, Michel Temer recebe o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e os comandantes militares das três Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pela sua participação. Bom dia para você. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho